Então, minha gente, o primeiro estrogonofe a gente nunca esquece, está aqui meu primeiro estrogonofe. Ficou bom, tá, pessoal? Vou servir ele, meu querido, depois ele vai e serve o arroz. É mais? Não é porque eu que fiz, não, mas ficou bom, tá, pessoal? Vou colocar mais. Coloquei leite.